Se acabar o amor entre a gente um dia, eu nunca vou parar de admirar ele. Porque eu admiro muito ele, sabe assim? E eu acho que a admiração é a coisa mais importante de uma relação, sabe? Vou falar que eu acho que esse foi o primeiro vídeo que me ajudou junto também, assim. Me fez pensar em um tanto de coisa. Ah, Júlia, pai. Juro, já falei isso alguma vez? Ele pegou uma pessoa que eu fiquei sabendo, aí eu de propósito fiz ele saber de uma outra pessoa e aí morreu. Sem viver. Gente, acabou virando uma terapia, né? Isso aqui. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. Eu, olha, eu até vou chorar. Fê, no canal! Gente, começa assim no susto. Caraca, que susto. Ai, eu tô tão feliz, eu queria tanto há tanto tempo. O Ju também, gente. Aí ela tava com novela bombada gravando, mas agora deu. É, é novela. Agora só o programa, né? O programa, o programa, agora a gente vai, a gente tá gravando a oitava temporada que estreia agora. Caraca. Um quadro chama-se como se ele fosse bom, Fê, não sei se você conhece. Então, a gente ouve os problemas deles de casa, inclusive vocês podem mandar problema a gente de qualquer coisa. Não precisa ser só relacionamento. Pode mandar por inbox no Instagram ou escrever pra canal arrobajuliafaria.com.br aqui. É que eu vou fazer o melhor pra poder te ajudar junto com os meus convidados. Tá pronta? Eu tô. Pra ver qual que é. Oi, Júlia. Eu sempre tive o dedo muito podre pra escolher meus namorados. E com o tempo eu fiquei um pouco mais seletiva. Tão seletiva que eu acabei me apaixonando pelo meu melhor amigo. Só que meu melhor amigo namora. E meu pedido de conselho é esse. Como esquecer esse sentimento com uma pessoa tão próxima que você precisa tanto no seu dia a dia e que te apoia tanto no seu dia a dia. Como dividir isso, né? A paixão e a amizade que é tão necessária. Ó. O Raoni era seu melhor amigo antes? Era amigo, né? Era muito amigo. Mas eu namorava e ele também. A gente era muito amigo. A gente convivia. A gente tinha muitos amigos em comum. Nossas famílias se conheciam. Mas era bem isso, assim. Ele tinha os relacionamentos dele, a vida dele. E eu tinha um namorado. E aí a vida foi passando. Ele... Acho que é uma coisa interessante, assim, que ele... Ele ficou apaixonado por mim e ele verbalizou. E... E acho que isso é uma coisa importante também. Se você quer uma saúde da relação, às vezes, falar a verdade, assim, pra não estragar. Você namorava e a coisa aconteceu antes de vocês ficarem, né? É, porque aí ele começou a ter esse olhar diferente sobre a gente, sobre a nossa amizade, sobre mim. E aí ele verbalizou. Falou, ó, tá acontecendo isso. A gente... Caramba, e agora? E aí eu falei, não. A gente é amigo e tal. E realmente... Ele namorava também não. Também. Também os dois. E aí a gente se afastou. A gente teve um afastamento, assim, sabe? Natural. Eu, porque eu acho que eu fiquei um pouco assustada. Ou assim, pô, não queria que isso mudasse. Você nunca tinha pensado nisso na época? Nunca tinha passado pela sua cabeça? E ele, porque ele falou, pô, não vai rolar, então também vou me afastar pra resolver isso sozinho. E a vida seguiu, assim, sei lá, seis anos depois. Sete anos depois. Muito tempo depois. Eu tava achando que isso já tinha sido dessa vez. Não. Se vocês tiveram, tipo, um... Isso foi quando a gente gravou uma primeira novela que chamava... A Lua me disse. Aí aconteceu isso. Mas aí a gente continua amigo. Ele continua vivendo a vida dele. Eu a minha. Pá, pá, pá. Sete anos depois, a gente foi gravar uma outra novela. Calma, mas calma. Durante esses sete anos. Calma, que eu acho que é exatamente o problema da Nath. Nath, eu acho que é Nath seu nome. Eu acho. Tomara que eu esteja certa. Nem te mandei um beijo. Obrigada por mandar o seu vídeo pra gente. Eu não tinha ideia que a Fê tinha uma história... Parecida. Podia ser melhor. Impossível. Melhor pessoa pra falar pra você. Porque eu, todos os meus melhores amigos que eu fui tentar ter alguma coisa, eu... Ela foi tentar ter alguma coisa. Tem, tipo, crianças maravilhosas num casamento feliz. Entendeu? A sua dica seria... A sua dica seria... A sua dica seria... Sai correndo, né? Foge. Amém que a gente tem a Fê aqui. Entendeu? Aliás, eu já gravei um vídeo com a Fê Paz Leme. Vou botar aqui na descrição. Sobre o dia que me apaixonei pelo meu melhor amigo. E agora a gente tem um problema que é ainda pior, né? Porque você se apaixona pelo melhor amigo e o melhor amigo tem namorada. É. Então a gente tem aqui um case de sucesso de uma história dessas. Eu vou deixar ela falar, porque... Mas é isso, assim. Aí o tempo... Fugiram. Deram esse ato. A gente não ficou sem se falar. Entendeu? Assim, a gente não... Não foi uma coisa assim, a gente parou de ser amigo. O que ela falou que é interessante. Ela falou, a gente precisa de um do outro na vida. Eles têm uma relação de amizade. Mas rolou um afastamento natural. Eu acho até saudável, porque ela precisa resolver isso nela. E ele também não pode ficar com essa amiga tendo esse outro olhar, né? De repente, uma relação diferente. É engraçado. Eu nunca dei essa chance pra amigo. Eu sempre falava assim, não, não misturo. Vai dar certo. O mesmo medo que você teve com ele. Sempre tive esse medo. Mas aí, nesse tempo que passou, que a gente ficou afastado, ele teve os relacionamentos dele, eu tive os meus. E aí, acho que amadureceu essa relação que era de amizade, mas que também era provavelmente mais do que amizade. Mas que, assim, não deu certo com outras pessoas, não deu certo com outras pessoas. Provavelmente um ficava voltando na cabeça do outro durante esse tempo todo. E um amadurecimento também, eu acho, dos dois. Porque éramos muito mais novos, né? Antes. E aí, quando a gente se encontrou de novo, os dois estavam solteiros. Eu não tava mais namorando, nem ele. E aí... Você acredita na parada de hora certa? Ai, muito. Muito. Porque aí, o que aconteceu? Ele falou, pô, e agora, né? Agora a gente verbalizou. Isso é muito legal também. Que eu acho que talvez seja importante pra ela. Não sei se ela teria essa coragem de verbalizar pra ele. Mas, assim... No caso, ele verbalizou, né? Você... É. Você recuou, né? Eu não recuei. Eu falei, poxa, acho que não, Raul, nada a ver e tal. Mas, ok. Falei, pô, ele misturou um pouco as coisas. Mas fiquei com aquilo guardado. Uma coisa que pode acontecer, dá super certo, você viveu uma grande história de amor. Assim como eu. Assim como eu. Ou, na pior das hipóteses, vai dar tudo errado. Vai falar que não tá afim e tudo bem. Um tempinho pra esquecer e... Né? É. Pode ser só uma confusão mesmo da sua cabeça. Ele ficar chateado e não dá certo e acabar a amizade. Aí acabou. É, porque a atual namorada dele pode não querer ter que lidar com isso caso ele abra o jogo com ela. Ou ele mesmo pode ficar chateado. Ou pegar um bode. Que pode passar daqui cinco anos ou não. E aí deu tudo errado e acabou. Um amigo, mas vai ter. Pode plantar sementinha nele e deixar ele pensando. E aí daqui a um tempo... Ele também voltar. Quem sabe acontece. Pode pegar. E não dá certo. E não gostar. Pode. E não ter química e ver que eram amigos mesmo. Pode. Porque só vai saber quando pegar real, né? É. Isso foi a maior sorte. Quando eu beijei o Raul pela primeira vez, eu falei... Ainda beija bem. Ai, que gostoso. Todas as vezes que a gente grava esse quadro aqui, a gente sempre volta na história de que jogar limpo... É, mas é. E na sinceridade, na honestidade. Mesmo que você se ponha vulnerável, mesmo que você arrisque... Não, e se eles são amigos mesmo, eles vão continuar sendo, entendeu? Mas talvez a esperança dela seja que passe. Que ela deixe de sentir. É, tipo assim, eu vou ficar guardando isso e não vou falar nada e vou ficar... Ai, uma hora eu vou parar e tudo bem, continua assim a nossa amizade. Mas não é uma coisa que a gente controla, né? Não é fácil. Não, e as vezes piora, né? Porque quanto mais você põe que não pode, mais você quer, né? Aquela coisa de, tipo, quanto mais proibida e difícil e mais você quer. E fica um ciclozinho vicioso de você querendo acompanhar aquela pessoa. Eu acho que se vocês realmente têm uma amizade de maneira legal e tudo mais, e você for jogar limpo, de duas, uma. Ou ele vai falar que... Poxa, não. Nada a ver. Que ele tá afimzão da mulher dele e vai te respeitar. E daí você entende isso, recua e vai atrás de olhar pro lado e buscar outras coisas, se distrair disso até passar. E eu acho que nada pior do que a sensação de que você deixou de fazer. Ai, cara, eu também acho. Ou deixou de falar que é essa minha história. Eu também acho. Ou deixou de falar alguma coisa. Ou você fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo. O se, né? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse tentado? E o reencontro de vocês? Como foi? Depois, outra novela, sete anos depois? Então, aí a gente se encontrou uns dois solteiros e eu olhei assim, ué... Sininho? Será? Tocou? Burra? Será que pode ser que eu seja uma burra? Tô fazendo tudo errado. E aí eu comecei a olhar ele de outro jeito, assim... tentar olhar, sabe? Com outro olhar. E aí fui... Aí eu cheguei pra ele e falei, olha, eu acho que agora talvez a gente possa tentar. Essa vez foi você. Mas aí foi maravilhoso, porque ele me conhecia muito e a gente era muito amigo, então ele falou assim, hum... agora não vai dar. Te cutaram. Passou muito tempo. Me deixou esperando muito tempo. Puxa, agora não vai mais rolar. Agora tá. E eu fiquei arrasada. Mas ele fez de propósito. Durou. Aham. Aí eu falei, jura? Putz, não vai rolar. Agora ele, não. Agora você demorou e tal. Mas era brincadeira. Só que aí despertou em mim mais, entendeu? Eu falei, putz, agora eu quero. Agora mesmo que eu quero. E aí foi isso. Aí o primeiro dia que a gente ficou, no dia seguinte a gente começou a namorar e morou junto. A gente nunca mais dormiu separado. Isso eu lembro. Daí eu ia pra ela um dia, ela tava solteira, no dia seguinte ela tava casada, morando junto. Morando junto e a gente nunca mais dormiu separado e três meses depois eu tava grávida. Por isso que eu acho que às vezes o melhor amigo é muito legal. Porque esse cara, você já tem essa parceria, você já tem essa cumplicidade. Esse cara já sabe o que você tem de pior. Exato. Ele já sabe seus defeitos. Ele já sabe suas qualidades. Ele sabe como você é quando você tá mal-humorada. Quando você tá com fome, quando você tá com sono. Ele não vai ter surpresas, entendeu? Exatamente. Isso é. Faz muito sentido. E você sabe que uma coisa que eu e o Rony falávamos muito quando a gente começou a namorar é assim. Se der errado a gente, como homem e mulher, vamos continuar sendo amigo. Sabe? Porque a gente, quando você começa sendo amigo, você já sabe que é muito legal ser amigo daquela pessoa. Gente, acabou virando uma terapia, né? Isso aqui é engraçado. Mas é isso mesmo. Exatamente isso. Olha, a outra vai chorar. Awww. Não, é porque eu falo assim pro Raul. Se acabar o amor entre a gente um dia, eu nunca vou parar de admirar ele. Porque eu admiro muito ele, sabe assim? E eu acho que a admiração é a coisa mais importante de uma relação, sabe? Você admirar o outro, quando a admiração acaba, acabou. Quando você não admira mais, não admira mais o que ele fala, não admira mais o que ele faz, não admira mais o jeito que ele se veste. O jeito que ele respira. Muito difícil. Mas quando você admira, assim, eu admiro tanto o Raul, que eu falo assim, cara, eu admiro esse cara como pessoa, como homem, como ser humano, como com a cara que correu atrás e conquistou o que ele queria, sabe? Então pode um dia a gente não tá mais junto, pode. A gente não é um casal margarina. Não, mas é, nenhum casal é, né? Mas eu não vou deixar de admirar esse cara, sabe? Olha, eu não sei, a pessoa vai sair daqui querendo casar, vai pedir a mão do melhor amigo em namoro. A ideia não era essa, mas talvez seja, Deus quis que fosse essa pessoinha falando aqui com você e te dando esses conselhos todos. Avisa pra gente depois, a gente quer ser madrinha do casamento, a gente quer participar. A gente quer. Eu vou encostar na V pra ver se eu pego o Raul aqui. Mas eu já encostei nela no Raul várias vezes, eu já fiz essa brincadeira nos dois várias vezes. Tomara que a gente tenha ajudado. Uhum. Vou falar que eu acho que esse foi o primeiro vídeo que me ajudou junto também, assim, me fez pensar em um tanto de coisa, acho que, juro. Juro, já falei isso alguma vez? A sua história me fez... Por exemplo, como eu perdi, né? Eu perdi o melhor amigo, tipo, por conta dessa história. A gente se desencontrou e ele logo casou com outra pessoa e aquilo... Enfim, a gente se desencontrou. E daí você cria um meio que uma coisa na sua cabeça de que não tem jeito, né? Do tipo, um começo, meio e fim pra aquela história. E às vezes você ouve uma outra história. Então, ó, não foi à toa que era pra ela estar aqui hoje e você ouvi isso tudo. Porque eu talvez ia ter um outro começo, meio e fim diferente do seu. Eu penso isso direto, assim. Talvez eu tivesse ido por um outro caminho e não tivesse vivendo isso que eu vivo hoje. Boa sorte. Amei. Espero que ela tenha mais gostos. Tomara que vocês tenham gostado. Eu amei. E escrevam o que vocês querem ouvir, mandem os seus vídeos e o que mais a gente pode trazer a Fê pra falar aqui, porque ela vai voltar, amor. Se inscreve no canal, toca o sininho, se inscreve no canal. Faz tudo aquilo lá que você sabe que você tem que fazer. Tocar o sininho é muito bom, né? Você sabe tocar o sininho? Não. O sininho tá aqui do lado da inscrição, ele vai, porque você só se inscrever, você tem que lembrar que o vídeo sobe duas vezes por semana, no horário certo e tal. O sininho, o vídeo chega no seu e-mail. É só você clicar nele e você já assiste. É muito mais fácil. Ah, então eu vou tocar o sininho. Você não tocou o sininho ainda? Não, eu não sabia pra que que era. Mas eu achei bonito quando as pessoas falam, toca o sininho, tal, tal, tal. Agora eu já sei. Vou tocar. Tá, então tchau que a Fê vai tocar o sininho agora. Beijo!